Não sou cavarde nem frouxo no fogo, nem no arrocho, que meu saber é a luta Quando emprego sabe o... Então a ideia do papo hoje é a gente conseguir sair daqui já com uma faísca de provocação No sentido de quais são as possibilidades que a gente tem para construir um programa em conjunto Pode ser um programa de circulação de artistas, um programa de distribuição de produtos Um programa de qualificação na ponta, que é uma tecnologia que hoje a gente já tem Quando a gente tem uma residência em São Paulo, pode servir de residência para produtores e para artistas paraibanos Eles podem passar 10 dias com a gente lá super bem hospedados Recebendo 10 dias de um curso de gestão com uma equipe muito forte Mas você não consegue levar esse curso para os interiores? Conseguimos, é esse o apoio que a gente precisa Por exemplo, se a gente consegue chegar aqui na Paraíba, se viabiliza uma van e articula para que isso aconteça no interior A gente não quer caixa e a gente não quer nada A gente quer chegar aqui e poder conseguir circular 10, 15, 20 cidades Isso aqui é o que a gente garante, vai sair de lá com o coletivo formado Vai sair de lá com alguém conectado Você já estando aqui, a gente consegue Vai sair de lá com esse produto A gente abre esse espaço de quatro argumentos do seu tutório, para você olhar no festival, que reúne cinco mil pessoas, e somos nós que fazemos o evento. É a gente, é o nosso trabalho, é o nosso saber, são o nosso lugar. É a gente que está fazendo as coisas a acontecer, e não é qualquer pessoa que faz isso. Não é qualquer pessoa que consegue reunir a quantidade de pessoas que a gente reúne, a quantidade de esportes que a gente reúne, e realizar o que a gente realiza todo. Não é.